E um telespectador do SBT Interior flagrou hoje um acidente em um cruzamento do bairro São Sebastião na Zona Norte de Aracatuba. Veja só. A batida envolveu uma moto e um carro no cruzamento da rua Saldanha Marinho com a avenida Prestes Maia. De acordo com a polícia militar, a motociclista de 44 anos teria cruzado a frente do motorista desse carro. Ele não conseguiu frear a tempo e bateu na traseira da moto. A mulher foi lançada no asfalto e foi socorrida por uma equipe do resgate até o pronto-socorro Dona Ida. De acordo com os bombeiros, ela passa bem. 20 minutos depois do acidente, a guarda municipal liberou o trânsito no local.